Tem gente aí? Não, é o Batman que tá aqui. E aí, mano? Tá lavando louça, é? Não, olha o que eu tô fazendo, ó. Tomando banho, ó. Ó, 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 ó. Aqui, ó. Tomando banho. E aí, tia? Você tá varrendo? Não, tô sujando, ó. Ó, ó, ó. Ô, Rafael, tu tá tirando a barba, é? Não. Tô jantando à luz de vela, olha só, ó. Um, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Eu tô só, ó. Fum.